Música Para você ligado na rede criativa de comunicação, no nosso estúdio, na nossa redação, Clédison Duarte Mota, mais conhecido como Binho, o trabalho tem sido sempre pautado num grupo. Em caso da necessidade do nome de Binho, Binho coloca o nome à disposição para um cargo majoritário em São Miguel das Mata, se necessário fosse o grupo, entender que esse é o nome melhor para a sucessão do atual prefeito. Olha, Magno, isso é uma discussão que a gente escuta por aí, o município comenta, especula os possíveis candidatos, a vice, por exemplo, isso é normal acontecer nos municípios, as especulações, pelo trabalho que é desenvolvido, por estar à frente da Secretaria de Saúde, de estar em contato com o povo oferecendo essa assistência. E eu vejo o nome especulado, mas assim, ainda não pensei nisso, não é momento ainda para se discutir isso, não está sendo discutido pela administração atual. Então, isso mais na frente, se isso acontecer, se existir esse convite, por exemplo, eu tenho certeza que vamos ter que sentar para discutir, para ver o que é o melhor para o município e também para mim. Mas, no momento, não foi discutido nada, não penso isso agora. Agradeço as pessoas que reconhecem o nosso trabalho, mas política, essa questão de eleições ainda não foi discutida. Parece que é mais uma empreitada na tua vida, você que é um cara muito batalhador, a gente percebe isso há muito tempo. E lançou mais esse projeto, um projeto de formação profissional na área de saúde lá em Laje. É, o IDF nasceu de um amor que eu tenho pela educação, eu amo a educação e, graças a Deus, é um trabalho que está sendo feito lá em Laje, um trabalho sério com regimento, um regimento rigoroso para os nossos alunos. E, graças a Deus, estamos oferecendo o curso técnico em enfermagem, o curso técnico em análises clínicas e a especialização em enfermagem do trabalho. Dizer a você que nós estamos com matrículas abertas para esses cursos aqui citados por mim. Vamos iniciar as novas turmas agora, de quinta agora a oito. O IDF vem funcionando, graças a Deus, formando alunos, formando profissionais capacitados, qualificados e humanizados e também ter oferecido para o povo de Laje e região serviços de saúde, porque fazemos um trabalho também voluntário, dando assistência ao povo de Laje e região com feiras de saúde do IDF. Feiras de Glicemia Capilar, Fereção de Pressão Arterial. Este mês, vou estar trazendo alunos do IDF para estar oferecendo o serviço, não é? Aqui no município de São Miguel das Matas, com Glicemia Capilar, Fereção de Pressão Arterial. Isso é muito bom, bom para os alunos e bom também para a população. Tá certo. Aqui, Clédison Duarte Montas, secretário municipal de saúde de São Miguel das Matas. Um forte abraço à tua disposição, sempre que julgar necessário. Muito obrigado mais uma vez, Magno. Legenda Adriana Zanotto